Hoje a gente vai assistir ao Circo Digital Mega Realista, né, Gu? Eu achei que eu ia gravar com o Gu. Você, Jacks, pode ir embora. Você não quer ir embora? Eu não vou embora, não. Eu salvou se deixaram muito like. Ai, tá bom então, meu querido. Vamos lá. É só você deixar muito like, galera. Se inscrever no canal e ativar o sininho se você ainda não fez isso. E aí a gente vai conseguir salvar o Gu desse Jacks treioso. Então, bora lá. 3, 2, 1, vai embora, treco full. Deu errado. Vocês não deixaram tanto like. Eu vou assistir com você. Ai, pessoal, bora ajudar, né? Então bora assistir e daqui a pouco deixa like. Galera, o que é isso? Eu achei que eles eram super realistas, mas eles estão realistas, só que eles viraram um trem. Ai, eu tô feio. Nossa, você tá horroroso, isso sim. Eu gostei, você me deixou numa situação desconfortável. Deixa eu te contar uma coisa, Jacks. Ele tá bem mais bonito do que você na vida real. Na vida real, nossa, dá vontade. Eu sou peranteador, eu sou bonito. Eu tô no auge da minha idade. Você tá no auge da idade, mas da beleza você já passou pra sempre. Só se você nascer de novo. Fui eleito o coelho mais bonito do meu bairro. Do bairro? Só se o teu bairro tiver um habitante, você. É, isso é só eu mesmo. É, meu Deus, olha a fome. Caraca, que mulher feia. Ficou horrorosa, mas agora tá na sua vez. Eu acho que você não vai ficar pra trás de feiura. Eu sou o mais bonito entre os feios. Olha o tanto de olho que você tem no corpo, você ficou muito assustador. Eu sou o mais bonito entre os feios. Ai, eu percebi, né? Mas agora, olha só, é o Cálfimo. O Cálfimo abstraído já é feio, né? É verdade, o Cálfimo é feião. Mas nessa versão aqui, ele tá pior ainda, coitado. Meu Deus, o que aconteceu? Passou um trator na cabeça dele? Passou, Jax. E olha só, meu Deus, não acredito que estão fazendo isso com a Gengel. Ui, a Gengel tá feia. Ela tá feia? Ela tá horrorosa? Ai, eu já achei. É só ela voltar. Voltar como? Voltar pra barriga da mãe dela. Ai, meu Deus, coitada dela. Só que a Hágata não tá ficando pra trás. Ela tá muito feia. Nossa Senhora, tá todo mundo feio. Pelo menos o Jax é o mais bonito ainda. Ai, não, Jax, você tava feio também. Mas acho que a pior é a Pomni. Ui, Pomni, não. Eu não quero mais namorar. Eu não namoro pessoa feia, sabia? É, nossa, mas aí você também nunca poderia namorar você mesmo. Eu tenho um sensor de pessoa feia. Pi, 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 pi. É você, é você que tá pegando no sensor. Gente, olha o Ken, o Ken é o pior. Isso sim, você viu? Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa, esses dentes. Olha todos eles ali. Ai, que estranho. Meu Deus do céu, isso aqui é uma tortura pros meus olhos. É, pros seus olhos. Ei, você já pensou em escovar seus dentes? Porque eles estão bem amarelos. Eu só escovo sábado. Ai, que nojo. Hoje é quarta-feira ainda. Quarta-feira. Quarta-feira. Pessoal, provavelmente você tá assistindo no vídeo lá na sexta, no sábado. Mas a gente tá gravando na quarta. É verdade. Oi, porco. Vocês ouviram, gente? Ele arrotou. Você sentiu? Você sentiu o meu porco? Oi, porco. Gente, o que eu tô vendo agora é um skim de toalete super realista. Só que o pior de tudo, galera, eu vou contar pra vocês, já dá spoiler. Vai ter a Pomni junto com ele. E a Pomni super realista. Meu Deus do céu, galera. Fica até o final do vídeo pra gente ver o meu amor super realista. É isso aí, gente. Olha só. Ele tá pintando a privada. Ó, você que tá peidando aí. Vai no banheiro e traz o Hugo de volta. Não, amor, não. Eu me retenho. Você se retém? Me retenho. Você vai ficar guardando pum? Vou ficar guardando pum. Oi, que podre, Jacks. Você é podre, cara. Podre é quem fala que eu sou podre. Você é, você é podre. Ai, meu Deus do céu. Olha o que aconteceu com ele. Gente, agora ele tá fazendo a Pomni. Ó o corpo da Pomni. Tá muito realista. Parece uma boneca, um ser humano, uma modelo, sei lá. Olha a Pomni, tá calva. Agora passou, mas ela morou. Fala a mão da Pomni. Por um segundo ela ficou calva. Quem falou a mão da Pomni vai tomar cascudo. Gente, a Pomni tá muito fofa, mas sabe o que é super fofinho também? As pelúcias da Goiju Toys. O Jack está segurando aqui, ó. A querida Pomni. Mostra pra eles, menino. Essa é minha. A Pomni é minha. A Pomni. Tá bom, pessoal. Se você quiser ter pelúcias super fofinhas, de circo digital, garotinho Fibumbã, esquibe de toalite, Peppa e Playtime, Ribble Friends, todo mundo, você pode ter. É só clicar no primeiro comentário fixado lá da nossa loja Goiju Toys. Ó, tá fazendo propaganda pra gente? Só sim, só sim. Você é o garoto propaganda, Jack? Ai, sim. Sim. Olha só, gente, a Pomni, como ela ficou. Agora só falta pintar ela. Ai, não, eu me amistei disso. Eu vou aí embora. Por quê? Por quê? Eu achava que você amava a Pomni. Eu amava, mas vocês são tudo feios, tá? Vocês são feios. Vocês não deixaram o like. Então traz o Gu, traz o Gu. Eu vou começar. Ai, gente, ele foi embora. Tomara que o Gu volte. Olha só como tá ficando a Pomni. Que legal. Cheguei. Nossa senhora, você só grava vídeo agora se der like? Claro, né? Eu sou estrela. Mas quem que tava gravando contigo? O Jack. Aquele feio. É, ele foi embora. Até tô achando que ele é você, sabe por quê? Porque quando ele foi embora, ele falou que ele ia embora porque a gente é feio. E agora você falou que ele é feio. Ih, rapaz. Ele tá entrando na nossa mente. Olha que isso. Isso entrou na minha mente, galera. Gente, é super realista. Olha quem a gente tá fazendo agora. É a Pomni? É a Pom... Que Pomni? Menino, você não tá vendo. É a Hagatha. É a Pomni? É a Hagatha. É a Pomni? Calma aí. É a Pomni? É a Pomni e a Hagatha ao mesmo tempo? Não, tava escrito Pomni lá no negócio. Não, mas o cabelo da Pomni não é dessa cor, não. É a Pomni. Tá bom, vou acreditar que... Um coelho? A Pomni não usa chapéu, não. Ué, galera. É o que? E nem tem esse corpo. Não, eu acho que vai misturar os corpos. Gente, os personagens de circo digital versão tudo misturado. Meu Deus, que horrível, galera. Pintando as calças do homem. Do homem ou da mulher, porque a Pomni é menina. É verdade. Que incrível. Gente, olha só. Agora vai colar a cabeça, né? A Pomni. A Pomni virou o Kane. Que da hora. E agora o Kane virou a Pomni. Meu Deus, que bizarrice. É tipo uma dentadura com chapéu. Vocês já viram isso na vida? Gente, que coisa horrível. E o último... Esse é o último personagem? Não, né? Não, não. Ainda tem muito. Vai ter pior, galera. Então fica até o final que o último é horrível. Gente, olha só. Que coisa estranha. É brasileiro. É brasileiro. Isso que eu ia falar, gente. Bandeira do Brasil. E usa aparelho ainda. No Brasil, galera. Lá fora eles não usam aparelho. Usam sim. Eles nascem o dentro perfeito. Quem? Lá fora. Por quê? Não é só no Brasil que nasce tortinha? Não. É, todo mundo. Nossa, não. Todo mundo pode ter esses problemas dentários na arcada dentária. Entendi. A Xu já colocou o aparelho, né? Já, pessoal. Eu já usei aparelho por uns dois anos. Inclusive, depois que eu tirar meus rios, vou ter que usar de novo. É, galera. Todo mundo... E eu já fui no dentista arrancar dente. Você nunca arrancou dente? Fazer canal. Fazer... Você fez restauração de ferengue. Mas enfim, pessoal. Assuntos à parte. Olha só como o Kenny ficou brasileiro. Que legal. Olha os dois juntinhos da Silva. Eu adorei. Mas agora, pessoal, ele tá fazendo quem? A pompom. A pompom de massinha, galera. Isso já fica pra você fazer nas suas férias. Porque eu tô ligado que você tá de férias. Calma aí. Ela tem dente de vampiro? É um bebê. É bebê pôme, né? Nossa, mas nenhum... Vou contar uma coisa pra vocês. Um conhecimento. Já que... Pra vocês ficarem mais espertos que os seus amigos. Não existe bebê com canino. Não? Não, porque canino são os dentes caninos. Ah, verdade, galera. Os primeiros dentinhos aparecem são os de baixo aqui, ó. É verdade. Dente de leite. É, sim. E olha só, pessoal. Agora ele tá fazendo quem? 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 A ragata. A ragatanga de massinha. De massinha. E ela é a versão adulta. E ela tá na praia. Mas agora, galera, a gente tá fazendo umas pernas. Quem pode ser? Essa é a pomni, só que, Gu, é a versão idosa. A pomni idosa. Olha as dente da coitada. Que horrível. Esse cabelinho branco. Gente, e agora tá colocando as coisinhas nela. Olha a carinha dela. E agora, galera, quem será esse tipo de personagem que a gente tá fazendo? Jacks. É o Jacks. Ó, ó, ó o abdômen. Jacks Part. Você viu o abdômen do Jacks? Ele faz muita academia, galera. Que legal, galera. Olha só, colocamos as últimas coisas nele. E agora... Ai, tá ficando... Parece eu fazendo ele de massinha. Ficou muito incrível. Ai, a Ju voltou. Ai, a Ju voltou. Quem falou Jacks? Aham, olha o Jacks ali. Trouxe um pra você. Ai, eu amo o Jacks. Que bonito. Mas agora é o Kane. O que você acha do Kane? Ai, eu acho ele bem mais ou menos. Ele tá mais pra feio do que normal. Ele parece um bebê. O bebê Kane. Ai, bebê eu gosto. Se você gosta é você bebê também. Você é grávida. Ai, eu não gostaria de ficar grávida, não. Eita, pô, mini grávida, galera. E agora... Só se for do Jacks. Se for do Jacks, pode. Ai, eu ia ter... Ó, eu ia ter bebê coelho ou ia ter bebê bobo da coche? Você ia querer ter um bebê coelho? É muito mais fofo, né? É mais fofo, é? Uhum. Nossa, agora é a pô, mini, só que tá com uma cor diferente. Uma cor meio rosada. O que aconteceu comigo? Eu acho que eu peguei muito sol na praia. Eu acho que foi. Agora a pô, mini, feliz, galera. Uau. Que da hora. Tem muitas pô, mini, na praia. Eu falei que eu fiquei bronzeada da praia. Aham, ficou incrível. Olha todas as versões da pô, mini, galera. E tem a pô, mini, antiga também. Todas as versões. Já pensou a pô, pô, em casa. E aí, galera, se você chegou até o final desse vídeo, deixa aquele like pra pô, mini, sair daqui. Porque eu não quero que a pô, mini, fique aqui em casa. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Beijo. Vai lá. E aí, gente.